O enterro tava bonito, né, Cris? É, tinha aquela coroa de flores tão linda, né? Vocês querem calar a boca? Por favor, cala a boca. Não fica triste, Cris. Ela correu demais. Ninguém mandou ela correr tanto. O Miro disse que ela tava mais de cem por hora. Quem disse? O Miro. O que é que é o Miro? O Miro viu? Viu, ai, ele tava lá pertinho. Diz que viu quando o carro caiu no abismo. O Miro viu isso, que ele foi até lá. O Miro foi até lá. Essa desgraça só disse que ele conseguiu. Viu? O Miro foi até lá. Você não tem nada pra me dizer, não? Tenho, quer dizer, eu... Eu queria te dar as pesas. Me foi uma bad. O que que eu tô gostando? Cara, eu vou ser um assassino, cara. Foi você que provocou o desastre. Fala, não foi. Fala, não foi. Fala, não foi. Fala, não foi. Não tem culpa de nada. Peraí, não tem culpa de nada, meu irmão. Peraí, pô. Peraí. Peraí, cara. O que que é, Fani? Tá tudo bem. Vai embora, vai. Peraí, tá tudo bem mesmo aí? Tudo bem, Fani? Deixa que eu me cuido. Não responde, meu irmão. Não, não, não. Vai embora. Vai embora. Tá bem. Peraí, cara. Peraí, deixa eu falar. Deixa eu falar. Eu te vi lá, mas eu não vi. Eu não vi a Simone. Deixa eu explicar. Explica, Fani. Explica. Vai ter que me convencer. Vai ter que me convencer. Senão você vai... Vai te ver comigo. Fala. Eu tava grilado, cara. Eu tava grilado, cara. Eu achei que tu tava fugindo de mim, cara. Aí eu te mandei uma carta. Que carta é essa? Uma carta falando que eu ia te procurar na sexta. Foi ontem. Tu não me respondeu. Eu estive lá em Petrópolis. Eu achei que tu tava lá, cara. Eu te disse um negócio. Eu não devia ter te conhecido. Eu não devia. Eu não queria que ela morresse. Será que você não entendeu isso? Eu não queria que ela morresse, cara. Eu não queria que ela morresse. Eu tô te sacando, cara. Mas eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Ela era louco por ela. Eu tinha um amor nela. Um amor. E você? Tira a mão de um cachorro. Eu tenho vontade de te esganar. Eu tenho vontade de te esganar. Tu tá me acusando de uma coisa que eu não fiz, meu irmão. Eu fui lá e eu bati. Bati, mas ninguém abriu. Fala aí. O que é que dizia essa maldita carta? Fala. Dizia que tu tava afim de dar um golpe sozinho. Essas coisas que tava me enganando. Eu tô louco, cara. Tu foi falar isso. Isso ela leu. O que que ela pensou? Atençou que eu e você... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu irmão. O que que tá dizendo que foi ela que leu? Ninguém pode dizer nada. Ela não ia ler uma carta. Por que que ela ia ler uma carta? Como é que tá essa maldita carta? Não sei, mas... Ela deve ter chegado. Eu botei no correio na segunda. Aí. E se ela recebeu eleu? Como é que faz? Será que você não tá entendendo, não? Ela fugiu por causa disso. Tá entendendo agora? É medo? É medo, cara. É medo. Medo do que tu aprontou. É tu que tá falando isso, cara. Ninguém pode dizer que ela leu essa carta. Ela não ia ler a carta. Ela não gostava de mim. Você viu ela pegar o carro? Você viu ela pegar o carro? Eu não vi. Eu não vi. Eu fui... Eu fui telefonar. Fui no posto telefonar. Aí eu liguei, liguei. Ninguém atendia. Pô, cara. Aí eu resolvi voltar. Resolvi voltar, meu irmão. Resolvi voltar. Vira pra mim. Fala, fala. Eu resolvi voltar. Quando eu fui jogando na tua maloca, eu vi o carro dela indo pra longe, já. Aí eu pensei, pô. O cara do Cristiano tá me dando uma volta. Aí eu fui atrás. Pra levar o Lero contigo, pra esclarecer. Mas não era atrás dela que eu tava, meu irmão. Era atrás de tu. Eu juro, era atrás de tu que eu tava. Você tem culpa, cara. Você tem muita culpa. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou te entregar pra polícia. É isso que eu vou fazer. Pra polícia tu não vai me entregar, não. Tira a mão daí. Pra polícia tu não vai me entregar, não. Como é que eu não vou? Se tu me entregar pra polícia, meu irmão, nós dois vamos dançar, sacou? Quem é que vai acreditar em você? Vai, diz. Quem é que vai acreditar em você? Aqui, meu irmão. Que motivo eu tinha pra querer matar a tua mulher? Eu não tinha motivo nenhum pra querer matar a tua mulher. Tu é que tinha. Tu é que tava noivo da granfa. Espera aí, ó. Tem mais, maninho. Tem mais. Eu sei que tu tá com o coração ferido, tô te respeitando. Agora pensa bem no que vai fazer. Qualquer coisa que tu fizer contra mim, compadre, tu tá fazendo contra tu também. Tem mais, hein? Trata de achar essa carta. Se tu não achar essa carta, nós tamo frito.